Olá, aqui é Regina Fucurrara e a gente está aqui no meu canal Regina Fucurrara e Sabores do Mato e eu acabei de colher a cúrcuma, já fiz um vídeo falando sobre o açafrão da terra, cúrcuma longa e aí pela primeira vez aqui na entrada de casa, no jardim aqui da entrada, eu colhi essa raiz então ela estava super grande, porque eu tinha colhido da outra vez, eu já tinha colhido no que eu plantei na floreira, na jardineira e está bem grandona, eu nunca tinha colhido pela primeira vez que eu colhi, ela está enorme, estava aqui que eu colhi nessa terra, até achei que a terra era muito seca e falei, deve estar minúscula e daí estava enorme e para plantar é super fácil, só pegar um dedinho desse aqui, até um pedaço menor, uns dois centímetros enterrar porque tem uns olhinhos aqui, esses olhinhos que aparecem aqui, essas bolinhas aqui é que vai sair a muda, então é só enterrar e daí vai nascer. Quando a folha começar a murchar, a planta toda começa a murchar é porque já dá para colher a cúrcuma, eu já tinha colhido uma vez bem novinha, acho que uns dois meses, sei lá atrás, acho que mais três meses para usar um pouquinho, mas agora já está no ponto de colher, porque a planta toda secou e depois dá uma flor uma flor super bonita, né, branca, parece uma orquídea, assim, e aí, então vou mostrar também aqui, eu tenho o aça-peixe, né, acho que dá para ver, ele está super florido, daqui a pouco vai atrair um monte de abelhas e borboletas, né, e as flores tem um cheiro delicioso, adocicado, meio amadeirado, assim, então, as abelhinhas adoram, né, e até o famoso, né, o aça-peixe, e aqui está aparecendo o Mundo Sem Ninguém, né, aquele documentário que a população humana desaparece do planeta e só vira plantas, então tem um chapete inglês ali, aqui a batata doce tomou conta, só não tem mais batata doce aqui na garagem, na entrada, porque eu tirei várias ramas para doar, né, então é muito fácil também de pegar batata doce ao galinho, plantar, já nasce, as folhas são comestíveis, né, eu uso refogado, assim, vários pratos, né, com todo refogado eu coloco folhas de batata doce. Então é isso, queria mostrar só um pedacinho aqui da entrada e a colheita da cúpula, né, que é muito bom para a saúde, anti-inflamatória, bom para gripe, tumoral, né, tem várias propriedades, tem vários estudos também, então dá para fazer uma busca na internet, pesquisar mais. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like, se inscrevam no meu canal, o vídeo não ficou raro e sabores do mapa, e eu vou postando novos conteúdos, um beijo, tchau.